Ele tá aqui. Então vambora, Bruno. Eu não tenho nenhum mapa. A polícia apareceu. Onde que você tá? Não sei. Olha o mapa aí. Esquerda. Eu não consigo abrir. Esquerda. Esquerda. A gente pode aparecer lá. Não sou eu. Não sou eu. Tchau, tchau. É o Heitor. Falou, Heitor. Falou. Vai dar ruim. Ok, galerinha. Vamos nos equipar que vai fazer muito bem. Eu já nasci do lado do carro. Duas portas. Bom, eu acho que o telefone não está aqui onde a gente está. Pode pegar, Dani. Muito obrigado. O telefone tá aqui, Rafa. Vai lá ligar. Lá fora. O telefone tá aí? Começa aí. Ó, galera. Só pra avisar. Vou colocar uma trap aqui na porta. Ah, filho tá. Rafa não tá me ouvindo? Se ele é não. Filha da puta. 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 Nossa, que mó grupo ali. Eu falo é com a minha idade. E, Od dog, como vai essa vida? Que merda. Eu não preciso. Colocar essa... Perdinha com essa trap que tiver. Tem alguma arma aqui. É o��. Tem uma lança no chão. É meio. Oh meu deus do céu Agora eu descobri onde liga esse negócio Ai o Heitor ta comigo Tá do lado de fora Eu fazia de olhar ela ao invés de pular, cara, bem puro Opa, vou chamar o Tommy aqui, pera ai Chama por favor, porque eu creio que eu vou morrer Ah, eu vou que tu volta com o Tommy Jason is real, please help us Cuidado que tem uma trap aqui, oh Dani, tem uma trap aqui, cuidado É, eu vi, eu vi ali Liguei pro Tommy Pô, tem, tem um negocinho aqui, gente Essa coisa, gente, tá uma corridinha mais lenta com o X, é muito bom Pô, tô com a chave do carro, gente Sai daqui, velho, que ele vai vir pra cá Ele tá comigo, tá longe de vocês aí É, são de segundos, né É, então, gente, quem quer uma arma? Ali atrás tem uma Ali atrás também tem Tem uma faca, eu tô com essa chave aqui Qual a melhor, aquela faca ou a chave? Aqui, aqui, ó, vem cá atrás de mim Tá me vendo aqui? Aqui, tô Opa, lado errado Acho que eu consegui dibrar ele Tá no quarto, lá em cima do baú Nossa, esse negócio do X aqui gasta estamina, velho Eu tô com a chave do carro, gente A gente tem que arrumar o carro aqui Vamos lá, então Eu tô ganhando tempo aí pra vocês, hein É, vamos trabalhar aqui na missão Caraca, esse negócio de correr com o X é excelente Nossa, eu nem sabia Achei bateria, achei bateria Pior que o pessoal ainda tá comentando bastante esse negócio de correr com o X Só que aqueles vídeos lá já tinham gravado bem antes de saber disso Não, mas deixa pra ligar só quando ele aparecer Não, deixa ligado Porque aí fica brilhante na casa toda pra ligar Tô colocando a bateria aqui O que que tem aqui, gente? Aqui dentro aqui, o que que é isso? Não, o rádio já pode deixar ligar que ele vai achar que tem alguém Ah, é, liga aí então Coloquei a bateria Achei uma gasolina Qual carro cês tão ligando? Então vem pra cá É, liga aí, sai daí Esse tá vendo um carro que vem perto da fogueira Desligou Desliguei, desculpa Ah, ele vai me matar É aqui, eu ainda tô aqui, ó É, é o carro lá de baixo, assim Ah, morri Ah, mano Ele tá aí perto, velho Tá, ele é o que eu tive que esconder É teletransportor Ó, Rafa, vamo pra lá então Tava perto de um carro Só falta gasolina? Ah, é Só falta gasolina Ele tá perto de vocês aí, velho Ele tá perto de um carro amarelo Ele tá perto do carro amarelo Ele tá perto do carro amarelo É, o carro aqui é azul O carro aqui é azul Ah, o que que cês vão fazer aqui agora, gente? Ah, o jogo crashou Iiii Tá morto Não vou poder voltar nem com o Tommy Ah, é, putz Bruno, o que cê tá fazendo aqui dentro? Eu vou voltar com o Tommy uma vez pra ver como é que é, velho Bruno? Oi? Troncado a casa Eu não consigo entrar Entra pela janela Ah Vamos ver se eu consigo entrar com o convite do Alguém vem aqui na outra casa que tá mais longe aqui Eu tô indo Ah, é, então Esqueci de falar pro pessoal que o Jason não tá na cal com a gente dessa vez Vamos testando aí pra ver como é que é Qual o botão entra na janela que eu ainda tô perdida? É o E Você só aperta o E uma vez Ah tá, e daí quando segura, daí fecha É isso Ó o Aquarius bugado Nossa, demorei pra aprender isso Será que o Jason tá por aqui? Ó, consegui voltar Ó, na moral, essa coisinha aqui de correr com o X é muito boa, velho Ó, eu consegui voltar, gente Exatamente Eu peguei o convite de novo do Bruno e voltei Ó, caralho Ah, que bom Ah, pelo menos Rafa Vou ficar um tempo aqui pra esperar esse caminho Ó, tem que conseguir alguma parte do carro? Tá Eu tô chegando com gasolina Gasolina aqui, gente Gasolina Então coloca no carro Não, coloca no amarelo então Coloca no amarelo Eu tô do lado do azul Com gasolina Ah, amarelo, hein Eu tô do lado do azul Ó, e agora Eu não vejo meu mini mapa Sobrando gasolina O Cinqs ele tá com gasolina também Coloca no amarelo, Luberta Onde é que ficou? Não, o amarelo tá longe, o amarelo tá longe Ah, tá muito longe, velho Ah, eu bloqueei Abre o mapa Quem tá com a chave? Eu Ah, já tem bateria, né? Ah, eu já coloquei já Então vamos todo mundo Então só vamos, galera Aqui cabem 4 pessoas Então vai pra outro carro aí Nossa, legal Ô, tem isso é que eu não consigo abrir o mapa Nossa Desculpa Como que entra? Tem que esperar o carro ligar, né? Ah, é? Calma aí Eu não consigo abrir o mapa aqui Você não tem que me guiar Ah, você vai ter que se guiar Porque eu acho que ninguém consegue Ah, eu vou entrar, mano Você consegue dirigir mesmo sem a chave? Consigo? Você já ligou? Ah, ah Então vem aqui, ó Sobrou alguém aí Eu Entra aí, Dani Entra aí Oh, meu Deus do céu Entra aí, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai entrar bem rápido Vai lá Vamos o resto fugir com a polícia então Ó, ele não consegue abrir o carro no mapa Eu não vejo o mapa Ô, noberto Eu não vejo o mapa Vocês me guiam, tá? Obrigado sim Ó, espera um pouco, Odotti Não anda ainda não Eu sou o Cavaleiro Eu queria ir embora Tô brincando aí, tudo bem Alguém quer abrir o mapa aí? Quem consegue abrir? A polícia vai aparecer Porque ele consegue ver o carro no mapa o tempo todo É, ó Tá, vou guiar vocês, ó Vai Eu não sei pra onde tem que ir Mas eu acho que é pra esquerda, né? É esquerda e esquerda, Bruno Eu acho Quem tá dirigindo é eu Ó, a polícia vai aparecer Ela pode aparecer em um dos lados Tá Se ela aparecer em um lado É pra que lado que você tem que ir? Do lado da polícia também? Ah, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Então vambora, Bruno Eu não tenho mini-mapo que aconteceu A polícia apareceu Onde que você tá? Não sei Olha, no mapa aí, né? Esquerda Eu não consigo abrir Esquerda é em cima Eu tô lá em cima Eu tô lá em cima Ele pode aparelhar na presa do carro Cuidado Ah, ele me viu atrás da pedra Com a mini-stealth, velho Morri Nossa, velho Tem chance de você voltar com o Tommy Cara Morreu Mas não fiz barulho, cara Pisa nesse acelerador, moleque Ô Sinks, mas pra mim tu apareceu no mapa Ah, eu apareci como o Tommy aqui Poxa, ele já apareceu na roda Apareceu na roda Apareceu A gente fugiu, né? Olha o Sinks e Tommy Não era assim passar por aqui? Foge, Sinks Foge, Sinks A gente fugiu? Aham Pera aí, pera aí 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 Pera aí Aê, derrubei ele com tiro e vou fugir Pera aí 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 Ah, ele voltou Ué, ele voltou É porque eu estou bugado Ah tá O que aconteceu? Na viva 구요 Ó o Davi do Onseca e Viva Onseca Moreira se inscreveu Nós fugimos de carro, hein? Fugimos de carro Eu quase teleportei pra cima de vocês no carro Eita, jogo crashou aqui Que beleza, hein?